Presidente Israel, demais vereadores, vereadora, público presente, público que nos assista em casa através da TV Câmara, TV Candidés, pelas redes sociais, meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor Presidente, eu gostaria de iniciar esta fala, de pedir o Dorel para colocar uma foto que chamou bastante atenção hoje na parte da manhã. Hoje pela manhã, juntamente com o nosso prefeito Gleidson, estivemos ali na comunidade de Jararaca, subindo ali, saindo ali da Serra Calçada, entrando para a comunidade de Jararaca, onde na oportunidade, estivemos ali, ficou uma foto bem estilo da roça mesmo, para mostrar que o trabalho para a nossa zona rural está sendo feito. Graças ao investimento do senador Cleitinho Azevedo e do deputado federal Domingo Sávio, 10 milhões em infraestrutura para a zona rural. É um investimento muito grande. A gente sabe que muitas vezes as pessoas criticam aquela política, de quanto pior, melhor. Mas não vê, que no fundo ali, pode ver dessa foto, uma pequena residência. Ali mora uma pessoa. Ela tem que ter dignidade também. Como uma pessoa que mora aqui no centro. É isso que nós estamos fazendo. Graças ao senador Cleitinho Azevedo, que está destinando 5 milhões de emendas, e ao deputado federal Domingo Sávio, mais 5 milhões de emendas para trazer benefícios para o homem do campo. Sabemos que muito precisa melhorar. Muito. Não há dúvida. Muito tem que ser feito ainda pela nossa zona rural. Mas aí já é um pontapé inicial. Este ano, então, é a previsão deste investimento. Eu já falo aqui de antemão que o projeto do tão sonhado asfalto, ali para a comunidade de Buriti, que tem um investimento de 5 milhões do senador Cleitinho, mais 2 milhões do deputado Domingo Sávio, do deputado federal Domingo Sávio, o projeto já se encontra na Caixa Econômica Federal para aprovação. O projeto, então, já foi feito pela Prefeitura, já foi orçado, e já se encontra à disposição e liberação da Caixa Econômica Federal para a realização do tão sonhado projeto. Enquanto isso, nós vamos nas demais comunidades, também tivemos lá no Tamboril, na Unidade de Saúde, e vendo as necessidades das nossas comunidades rurais. E seguindo esse rastro, no ano passado, eu estive com o deputado estadual Eduardo Azevedo, e solicitei ele, através do ofício, com cuja esse cumprimento vem respeitosamente informar que recebemos o ofício 019 do vereador José Brás Dias, de Divinópolis, com solicitação de atuação e aprimoramento, em que especifico, em tese existe a necessidade de plantação de antenas de internet por meio do programa Alominas em todas as comunidades rurais. Aí, na contrapartida, recebemos já, né, um ofício do Estado, da senhora Silvia Carolina, que é chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Ela fala o seguinte, o município de Divinópolis fez adesão ao programa Alominas em três localidades, sendo essas Comunidade do Choro, Comunidade Rural de Buriti, Comunidade de Jaumadutra, sendo contemplado com as localidades da Comunidade de Jaumadutra e Comunidade de Buriti, sendo a Comunidade do Choro não contemplado pelo Alominas. Porém, o Estado de Minas Gerais tem mantido estreito relacionamento com a Anatel e Ministério das Comunicações e informamos que as localidades da Comunidade do Choro foi contemplado no leilão 5G, que será atendida pela Operadora TIM, juntamente com as localidades de Branquinho, Amadeu Lacerda, Costas e Lagos das Roseiras, que serão atendidas pela Operadora Vivo. Então é isso, pessoal. É trabalhar, tanto na cidade, mas também não esquecer do nosso homem do campo, da dignidade para quem está lá. Mais uma vez falo que a gente tem muito o que se fazer ainda por nossas comunidades rurais. Muito mesmo. Mas a gente tem trabalhado. E aí, juntamente com o prefeito Gleides, que não tem medido esforços, digo isso de passagem, sempre que a gente pede uma demanda para ele ter nos atendido, o senador Cleitinho, sempre a gente pede uma emenda, tem nos enviado. E não tem nem como se falar, do deputado federal Domingos Sávio, que é um parceiraço do produtor rural, daquelas pessoas que trabalham na roça, que produzem. Então, deixo aqui meu muito obrigado a esses nossos colegas. Outro assunto, senhor presidente, eu gostaria aqui de falar também, é sobre o ambulatório da Dengue, que essa semana ainda está sendo atendido aqui na Policlínica. E a partir da próxima segunda, será ali no Afonso Pena, do lado do posto de saúde. Então, devido às reformas da Policlínica, no avanço das reformas, para dar melhor qualidade das instalações da Policlínica, então está sendo transferido o ambulatório da Dengue, a partir de segunda-feira. Será ali, do lado do posto da Afonso Pena, próximo à igreja, onde era a Frederico Zanã. Então, o horário vai ser estendido também. O horário de atendimento será de 7 da manhã às 19. E, como prometemos, nós cobramos da secretária Sheila, diga-se de passagem, uma grande secretária de saúde, será estendido também para os finais de semana. Então, sábado e domingo também haverá o ambulatório lá, com um local amplo, onde poderá ter a hidratação venosa, caso necessário, aos nossos pacientes que testarem positivo para a Dengue. Então, a partir de segunda-feira, o novo endereço do ambulatório para pacientes com suspeita de Dengue será ali, do lado do posto de saúde do Afonso Pena, onde era a Frederico Zanã, onde fica a igreja, ali na praça central mesmo do bairro. Então, e com o horário estendido, como mais uma vez falo, de 7 da manhã às 7 da noite, e também aos sábados e domingo. Senhor presidente, outro assunto que me deixou preocupado, também gostaria de salientar aqui, foi o aumento dos casos de Covid em Divinópolis. Hoje, conversando com a diretora, a diretora Érica, lá da Vigilância, nós temos hoje 545 novos casos de Dengue, somente esse ano em Divinópolis. E desses, com três óbitos, duas mulheres e um homem. E o que mais me deixa preocupado, senhor presidente, a taxa de cobertura vacinal das pessoas que mais precisam, que são crianças e idosos. A taxa de vacinação para Covid-19 em Divinópolis é menor que 5%. Então, as pessoas aí com maior vulnerabilidade, que prestem atenção, gente. Na época que estava aí, todo mundo foi lá, tomou as vacinas, a gente conseguiu nos afastar. Muitas vezes os vírus sofrem mutações, gostam de atender os casos crescentes de Dengue, devido às mutações dos vírus. Então, é necessário manter a vacinação. Isso é importante. Então, faça um clamor, principalmente ao público-alvo, que são as pessoas maiores de idade, as crianças, as pessoas com alguma imunodeficiência, que procurem as unidades de saúde. Todas as unidades de saúde estão aptas a ministrarem a vacina. E está disponível. E em Divinópolis, mais uma vez eu falo, temos menos de 5% da cobertura vacinal para esse público-alvo. A vacina da Dengue, por enquanto, não está disponível, por critérios do Ministério da Saúde para Divinópolis. A Secretaria de Saúde de Divinópolis também está acompanhando de perto esse caso. Eu acho que o mais breve possível a gente já possamos também ter que a vacina da Dengue em Divinópolis. Eu gostaria que o Dorel colocasse a última foto, por favor. Essa semana, como teve esse questionamento do projeto, e a gente já tinha discutido sobre o zoneamento, tive ali com a Secretária de Assistência Social, a Juliana, com o Matheus, que é lá da Assessoria de Açúdos Comunitários da Prefeitura, sobre a construção das residências, das chamadas casinhas populares, Minha Casa e Minha Vida, essa região que será contemplada, se não me engano, com 112 unidades, casas, da necessidade de a gente estar aprovando esse projeto. Então a gente conversou com a Juliana sobre esses critérios, como foi feito, como foi feito esse credenciamento junto ao Governo Federal para receber esses empreendimentos do Governo Federal, que é o Minha Casa e Minha Vida. Então ela nos deu boas respostas ali, a gente já até questionamos ela, como que faz as pessoas interessadas a fazer as inscrições, que serão ali no região ali próxima ao Santos Dumont, e outra região será ali no, se não me engano, no Campina Verde, são as duas áreas que serão construídas essas casas populares. Um dos primeiros passos, as pessoas que têm interesse em estar adquirindo essa casa através do programa do Governo Federal, que é o Minha Casa e Minha Vida, é ter o CADÚNICO. Então o primeiro passo para quem queira adquirir, ter acesso é o primeiro, sem ele é impossível, não entra. Então é o cadastro do CADÚNICO. Então você que tem interesse posteriormente em estar pleiteando uma dessas moradias pelo programa do Governo Federal, que já procure os CRAs e faça lá o seu cadastro, o CADÚNICO, caso você tenha direito para adquirirem essas moradias. Senhor Presidente, também para terminar aqui, e falando também mais uma que o Anderson, nosso nobre vereador, falou aqui, sobre um projeto do nosso nobre senador Cleitinho Azevedo, que extingue o IPVA dos veículos acima de 20 anos em todo o Brasil. Mais uma vez, o nosso senador, parabéns, fazendo uma justiça social para a nossa população. Senhor Presidente, agradeço a sessão da palavra, uma boa tarde a todos, e que Deus nos abençoe. Obrigado.